Meus amores, tudo bem com vocês? Ai, gente, que coisa linda que é a presença de Deus, né? Fiz meu devocional hoje e é tão lindo, tão gostoso sentir a presença de Deus que não tem uma palavra que possa descrever. E eu coloquei lá nos meus stories uma caixinha de perguntas, eu já tava deitada com tudo desligado essa noite, e aí me veio o coração de colocar uma caixinha de perguntas lá, falando qual foi o momento mais difícil que você já passou na tua vida. E eu tava lendo, gente, aí acordei hoje, fiz meu devocional, tudo, daí depois quando eu liguei o celular eu tava lendo e chorei, sabe, com algumas coisas que estavam ali, tipo, da dor, né, que as pessoas já passaram, outras tão passando, tão enfrentando nesse momento agora exato da vida. Lembrei das coisas que eu já passei também e quantas eu superei, e como eu falei lá nos stories, isso também vai passar. Tudo passa, né, quanta coisa a gente já passou e coisas que a gente tá passando hoje, elas vão passar, elas vão passar e se a gente for sábio elas vão deixar um grande aprendizado nas nossas vidas, vão nos trazer sabedoria. Pro homem humilde o sofrimento traz sabedoria, pro homem orgulhoso e arrogante, como a Bíblia fala, o sofrimento traz revolta, traz murmuração, traz a queda, né, porque a pessoa não... Se revolta contra Deus, se revolta contra as pessoas, contra a vida, contra o governo, contra o tempo, contra tudo, e o sábio não, o sábio ele fala, senhora, não sei por que que eu tô passando por isso, me ensina o que eu preciso aprender com isso, senhor, e eu sei que tudo vai contribuir pro meu bem, ainda que eu não esteja entendendo agora, e ele aprende com isso, sabe, eu tava lendo hoje, tava meditando em Eclesiastes, lembrei de uma palavra que Deus fala assim, tá em provérbios, que fala assim, o tolo percebe o perigo e segue adiante, mas o sábio, né, percebe o perigo e ele volta atrás, opa, eu até dei de exemplo lá nos stories, falando que o tolo, ele vê o perigo, mas ele segue adiante, ele tá se envolvendo com uma pessoa, num relacionamento, ele vê que tem coisa errada ali, né, que tem comportamentos que não são legais, falou uma palavra meio agressiva, meio grossa, né, cometeu algo que não é honesto, alguma coisa, mas, sabe, tá apaixonado, daí faz vista grossa, passa por cima, ou seja, ele tá percebendo o perigo, mas tá seguindo adiante, ele tá andando com uma amizade, tá vendo que tem coisas que não são bacanas ali, que essa amizade tá levando ele pra coisas destrutivas e não construtivas, mas ele segue adiante, a Bíblia fala, e o tolo, ele vê o perigo, ele vê o perigo, segue adiante e sofre as consequências, então, nem toda aprovação, gente, nem todo problema, nem todo deserto que a gente passa, foi Deus que nos colocou ali pra nos ensinar algo, né, pra nos preparar pra algo, tem desertos que nós entramos porque nós queremos, pela nossa desobediência, tem provações que nós passamos, porque a gente viu o perigo, a gente recebeu os sinais, aquilo deu os sinais, um negócio que você entrou, coisas, decisões que você tomou sem ter orado antes, sem ter perguntado pra Deus, Deus, é da tua vontade, Senhor, que eu faça isso, Pai, se não for da tua vontade, essa sociedade, se não for da tua vontade, que eu continue me envolvendo com essa pessoa, se não for da tua vontade, essa amizade, Senhor, arranca da minha vida, eu abro mão, eu entrego pro Senhor, que o Senhor haja, Senhor, que o Senhor afaste, sabe, essa pessoa, que algo aconteça, ou você mesmo, às vezes, vai ter que tomar uma decisão de falar, olha, paramos por aqui, acabou, porque amor próprio também é isso, gente, é mesmo que você ame uma pessoa, você é capaz de deixá-la, de largá-la, porque você ama, mas o que ela te oferece é migalhas, você ama, mas não é um relacionamento digno, você ama, mas você tá se envolvendo com uma pessoa narcisista, num relacionamento tóxico, então, assim, amor próprio, peraí, amo, amo, vai sofrer, vou sofrer, vou, vai doer, vai, mas eu amo essa pessoa, amo, mas eu me amo mais do que essa pessoa, entendeu, isso é amor próprio, é mesmo você amando, você sai, e você vai superar, tudo passa, que nem eu contei nos stories lá, a parábola de um rei, que ele chegou para o sábio, um dos sábios lá do palácio, e falou assim, sábio, eu quero imprimir no meu anel, porque o anel representava a autoridade máxima, de um rei, e tudo, lembra aqueles anéis de selo, que ele selava uma carta, um documento, um decreto, era tudo com um anel, colocava aquela cera vermelha, e tufa o anel ali, era como se fosse a assinatura, e ele queria gravar no anel dele, uma frase curta, porém muito impactante, ele falou, sábio, me fala uma frase, eu quero gravar no meu anel, uma frase, que quando eu estiver no fundo do poço, quando eu estiver mal, quando eu estiver perdendo todas as batalhas, quando as coisas parecerem que não estão dando certo, eu olho para aquela frase, e eu encontro nela ânimo, para me levantar, e também, que essa frase sirva, para que naqueles momentos, que eu estiver ganhando todas as batalhas, que eu estiver crescendo, conquistando reinos, e me achando o bom, assim, sabe, conquistando tudo, que eu não fique arrogante, e que eu não ache que aquilo é mérito meu, mas que é Deus me capacitando, então, assim, eu quero uma frase, que quando eu estiver no fundo do poço, essa frase me dê forças para me levantar, e quando eu estiver lá em cima, eu não me torne arrogante e orgulhoso, porque a Bíblia fala que a arrogância e o orgulho, precedem a queda, então, aqueles que se tornam arrogantes e orgulhosos, o que tem pela frente é queda, mas a Bíblia fala que a humildade, ela precede a honra, então, quando você é humilde, você vai ser honrado, quando você é orgulhoso, você vai ser, você vai ter queda, e ele queria uma frase, né, que sempre que ele olhasse para essa frase, está no fundo do poço, olhou para a frase, opa, essa frase me colocou para cima, eu estou lá em cima, conquistando tudo, eu olho para essa frase, eu me torno humilde, se abanhando, que é Deus que, não é a força do meu braço, que é Deus que me capacitou, a crescer, a conquistar, a chegar ali, e aí, o sábio falou para ele uma frase, ele falou, então, meu rei, escreva no teu anel, a seguinte frase, isso também vai passar, olha que frase, gente, isso também vai passar, tão simples, porque quando ele estiver lá no fundo do poço, ele vai olhar para aquele anel, e vai estar escrito, ei, calma, isso também vai passar, olha quantas dores você já passou, olha quantos sofrimentos você já sobreviveu, olha quantas coisas que você achava que você não ia dar conta, e você deu conta, olha quantos medos que você enfrentou, que você achava que não ia conseguir, e você conseguiu, olha quantas batalhas você venceu, e também quando ele estivesse lá em cima, no topo, todo mundo bajulando ele, nossa, conquistou, venceu as guerras, conquistou vários reinados, não sei o que, que ele olhasse para aquele anel, e aquele anel dissesse para ele, ei, isso também vai passar, então momentos de dores passam, momentos de glória também passam, gente, também passam, então que nos momentos de glória, você não se torne orgulhoso e arrogante, achando que foi a força do teu braço, que te colocou ali, porque não foi, você só respira hoje, porque Deus te dá fôlego de vida, porque as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã na tua vida, e se você está no fundo do poço hoje, passando por dores, por tribulações, se você hoje acordou e olhou para a vida e falou, qual o sentido de estar aqui, que vontade de tirar a minha vida, porque não faz mais sentido estar aqui, não faz mais sentido esse mundo para mim, lembra dessa frase, isso também vai passar, isso vai passar, você já passou muitas coisas na tua vida, e você deu conta, por que você está com medo, achando que você não vai dar conta agora, você vai dar conta, você vai passar, sabe por que você vai passar, porque você não está sozinho, porque tem um Deus que está contigo, te dizendo agora, não temas, eu estou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, pois eu estou contigo, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir, você não vai se afogar, e quando você passar pelo fogo, eu não vou permitir que você se queime, eu estou contigo, ele é o teu escudo, ele te guarda no esconderijo dele, ele te guarda debaixo das asas dele, e nele você tudo pode, se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra, se Deus é por você, quem será contra você, praga alguma chegará a tua tenda, nenhum mal te sucederá, você não vai usar, ele vai dar ordem aos seus anjos, pra que você não tropece com o teu pé, em alguma pedra, traga a tua memória, o que te dá esperança, traga a tua memória, as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, pra tua vida, porque ele não é homem, pra que minta, e nem filho do homem, pra que se arrependa, gente, eu estou vivendo promessas, hoje na minha vida, que Deus me prometeu, há 27 anos atrás, 27, 26, 25, porque, onde eu ia, Deus levantava pessoas, e falava, você vai viver isso, 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 Deus vai te levar, pra isso, 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 quando eu sofri aquele acidente, que o caminhão, me atropelou, e que meu pé ficou pendurado, pelo tendão do calcanhar, que foi quando eu entreguei, a minha vida pra Jesus, e eu tive um despertar espiritual, e ele fez um, milagre, né, hoje eu ando, naturalmente, não tenho platina, não tenho mais fios de kirsch, não tenho nada, porque quando o Senhor faz, Ele faz completo, Ele não faz pela metade, e logo depois disso, né, no hospital ali, eu entreguei a minha vida pra Jesus, quando o médico falou, que teria que amputar o meu pé, e, e eu lembro que depois disso, quando eu comecei a buscar o Senhor, pessoas de vários lugares, ou quando eu ia pra outras cidades, em congresso, em outras coisas, sempre se levantava alguém, e falava, profetizava algo sobre a minha vida, e sempre as mesmas palavras, você vai cruzar fronteiras, testemunhando do poder, e do amor de Deus, você vai cruzar fronteiras, testemunhando do que Deus fez, na tua vida, pessoas traduzirão a tua língua, você vai se tornar mãe de nações, mãe de multidões, às vezes me perguntam, se eu tenho filhos, eu não tenho filho biológico, mas eu tenho, milhares, de filhos, espirituais, tudo promessa de Deus, estou vivendo as promessas de Deus, sabe, isso significa que não, que eu estou isenta de viver outros momentos desafiadores, como tantos que eu já vivi na vida, mas eu sei que em tudo, Deus vai estar comigo, e tudo isso vai contribuir para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, se você ama o Senhor, por pior que seja a tua situação hoje, descansa o teu coração nele, que você experimenta hoje, experimente agora, eu rogo a Deus, para que você experimente agora, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, o que é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, Mari? É uma paz, que pode estar caindo o mundo ao teu redor, parece que está tudo, você está com contas vencidas, com boletos para pagar, o teu relacionamento não está bom, você está com problema com os teus filhos, você está sofrendo por uma pessoa, você sabe, seja o que for, você foi traído, você foi abandonado, você foi, é uma paz que excede todo o entendimento, que, peraí, como assim, está caindo o mundo ao teu redor, Mari? Você está em paz? É porque é Jesus que dá essa paz, entende? Como se ele dissesse, calma, eu estou no controle de tudo, esse temporal vai passar, lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e houve uma forte tempestade e começou a entrar água no barco e fala que Jesus, ele estava dormindo, ele estava dormindo na proa do barco, agora, tenta imaginar a paz de Jesus, gente, como que ele consegue dormir num barquinho de madeira, porque não era o iate, né, que hoje tem iates com várias suítes, com banheiro, com não sei o que lá, com isolamento acústico, né, não, ele estava num barquinho de madeira que balançava pra caramba, a tempestade, o vento era tão forte que começou a entrar água no barco, água no barco, e eles estavam pra afundar e Jesus dormia tranquilamente, como que é o sono de uma criança? Ela brinca, 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 brinca o dia inteiro, a hora que ela cai da cama, tuf, ela capota, né, aquele sono gostoso e muitos adultos tomam remédio, tomam tarja preta, tomam tudo e não conseguem dormir, e quando consegue, não consegue descansar a mente, não é um sono reparador, porque tá tão preocupado, tá tão angustiado, tá, sabe, como que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu fico imaginando, meu, olha o nível da paz de Jesus, ele dormia no meio de uma tempestade, num barquinho saculejando pra todo lado, até que os discípulos acordaram, mestre, acorda, ou seja, ele tava dormindo profundamente, mestre, acorda, você não se importa que a gente vai morrer? e daí ele, tipo, por que que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Aí ele só olhou pro vento e pro mar e falou, acalme-se, e tufe, na hora, na hora, gente, a Bíblia fala que, na hora, imediatamente, o mar e os ventos se acalmaram, passou a tempestade, na hora, com uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus pode mudar a tua vida, acalme-se, ele só falou isso pro mar e pra tempestade, e pros ventos, aquiete-se, e hoje, Jesus, agora, Jesus tá dizendo pra você, eu tava aqui orando, sempre oro antes de fazer o devocional, né, porque Deus sabe quem que vai escutar essa palavra, e o que cada pessoa tá precisando ouvir, Deus conhece a dor do teu coração, teu sofrimento, tuas necessidades, tudo, e eu falei, Senhor, usa a minha vida, pra que o Senhor alcance o coração que o Senhor quer alcançar, que precisa do teu socorro, nesse momento, Senhor, e Deus tá te dizendo, aquiete-se, acalme-se, acalme-se, aquieta o teu coração, aquieta a tua mente agora, acalme-se, para com essa turbulência de pensamentos, com esse temporal, com esse vendaval, com essa tempestade, Jesus, ele tá acalmando agora, a tempestade na tua mente, ele tá acalmando agora, a tempestade no teu coração, ele tá aquietando a tua mente, nesse momento, ele tá aquietando o teu coração, todo o pensamento turbulento, que cesse agora, que aquiete-se agora, e que neste momento, venha o entendimento sobre a tua vida, de que Jesus, tá no teu barco, quando Jesus tá no nosso barco, não significa que a gente, não vai passar por tempestade, mas significa que a gente, não vai morrer nessa tempestade, ele não vai deixar você se afogar, ele não vai deixar você morrer, ele tá junto com você no barco, e neste exato momento, ele tá te dizendo, acalme-se, ele tá acalmando, a tua tempestade agora, porque uma palavra de Jesus, muda tudo, uma palavra, aquiete-se, acalme-se, eu tô cuidando de tudo, eu tô aqui no barco com você, você não tá vendo? você acha que eu vou deixar você morrer? Você acha que eu vou deixar você se afogar? Jamais. Que neste momento, a paz de Cristo, a paz de Jesus, eu não sei gente, pra quem que eu tô falando isso, o Espírito sabe, de um coração profundamente angustiado, e abalado nesse momento, e Jesus manda te dizer, aquiete-se, acalme-se, este não é o fim da tua história, tua história não vai acabar assim, eu tô contigo aqui, no barco, eu sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, pra vos dar o futuro que desejais, Deus tem um futuro de paz e de vitória pra você, vai acalmando o teu coração agora, aquieta o teu coração, isso também vai passar, você já passou por outras dores, elas passaram, isso também vai passar, e Jesus tá, dando uma ordem agora, que aquiete-se, os ventos e a tempestade na tua vida, acalma a tua mente, acalma teu coração, que agora venha sobre você uma serenidade, como um rio, que corre tranquilamente, que as suas águas correm tranquilamente, que assim seja teu coração nesse momento e a tua mente, que toda a mente barulhenta se aquiete agora, Jesus manda-se te dizer, aquiete-se, porque ele tá dando uma ordem agora, pra que a tempestade da tua vida, aquiete-se, acalme-se, ele tem a saída, entrega tudo pra ele, entrega todas as tuas ansiedades, entrega os teus medos, as tuas preocupações, as situações que você tem que enfrentar, as decisões que você tem que tomar, entrega tudo a ele, porque ele sabe o que é melhor pra você, ele tá enxergando, ele enxerga, ele vê aquilo que você não vê, respira fundo, respira mais uma vez, mas quando você puxar o ar, sente Jesus, sente a paz dele entrando dentro de você, e quando você soltar, imagina toda a turbulência, toda aquela tempestade, aqueles ventos, daquelas ondas, tudo saindo de dentro de você, todas as preocupações, todo o medo, toda a ansiedade, e você não sabe nem como isso vai se resolver, você não sabe nem como você vai pagar essa conta, mas você vai pagar, porque Deus envia recursos de onde não tem recursos, então vamos lá, puxa o ar, e sente a paz de Cristo, que excede todo o entendimento entrando dentro de você, vamos, e quando você solta, toda a tempestade, toda a ansiedade, todo o medo, todo o pânico, toda a falta de vontade de viver, todo o desânimo está saindo, puxe a paz, solte a tempestade, mais uma vez, faça isso sempre, se você não estiver dirigindo agora, se você puder fazer de olhos fechados, melhor ainda, e eu tenho certeza, que você já está começando a sentir a paz de Cristo, no teu coração, que excede todo o entendimento, enquanto eu fazia isso, gente, me veio no coração agora a palavra de Agar, Agar foi a escrava, Deus prometeu a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, pai de multidões, mas ele já tinha quase 100 anos, Sara 90, e, estava perto dos 90, já estava bem velhinha, e Sara começou a duvidar, tipo, como que isso vai acontecer, olha a idade que eu tenho, então Sara mandou Abraão se deitar com a escrava, com a sua serva, Agar, e Agar teve Ismael, engravidou e teve Ismael, só que logo depois, a Sara engravidou e teve Isaac, que era o filho da promessa, e aí Sara pegou e, não sei se ela começou a sentir ciúmes, ou inveja, alguma coisa de Agar e do seu filho, e mandou Abraão mandar ela embora, dar um pedaço de pão, e água, e mandou Agar ir embora com Ismael, pelo deserto, gente, para quem já teve Israel, Jordânia, Egito, vocês sabem como é que é o deserto de lá, é um deserto de pedras, é um calor escaldante, eu via turistas desmaiando lá do calor, e ela foi, andou, andou, andou naquele deserto, e você anda por horas e horas, e você não vê nada, deserto de pedras, nem de areia, imagina, e as pedras esquentam, então é o calor que vem debaixo das pedras, mais o calor do sol de cima, é terrível, terrível, eu que sou acostumada com o clima tropical, passava mal, minha pressão caía, imagina os turistas que são acostumados na neve, da Suíça, Rússia, eles desmaiavam, tinham que ser carregados, e, enfim, agora imagina ela só com pão e água, e Abraão era extremamente rico, ele podia ter dado, nossa, ter dado camelos carregados de coisas, afinal era o filho dele, camelos carregados de coisas, para ela levar, mas deu só pão e água, que são os elementos, os alimentos básicos, para a sobrevivência, e, e às vezes Deus permite, mas por que, Mari, ele não era o homem de Deus, era, mas Sarah mandou ele fazer isso, e Deus falou, faz o que ela está falando, sabe por que, gente, que às vezes Deus permite você passar por certas situações, de pessoas que podem te ajudar, não te ajudarem, para que depois, lá na frente, quando você vencer, elas não batam no peito, e falam, chegou onde chegou, porque fui eu que ajudei, porque fui eu que, não, às vezes você não entende, nossa, nada disso, o Espírito Santo está trazendo, gente, eu não sei com quem que ele está falando, aqui, às vezes você nem entende, porque que pessoas que, poderiam te ajudar, e com facilidade, que para elas não é nada, aquilo que você está precisando, para elas te ajudarem, te estenderem a mão na nada, no entanto, elas não te ajudam, para que quando você chegar lá na frente, essas pessoas não possam dizer, que foram elas que te colocaram lá, que foi por causa delas, mas quando você chegar lá, você possa olhar e falar, foi o meu Deus que me colocou aqui, é graças a Deus, não foi homem, não foi o braço de ninguém, não tive ajuda de ninguém, mas eu tive a ajuda do meu Deus, que me capacitou, que levantou as minhas pernas cansadas, os meus joelhos desconjuntados, me levantou e me deu forças, para continuar na caminhada, para passar pelo deserto, e para eu chegar nessa fonte de águas vivas, que hoje eu bebo, então por isso, às vezes Deus não permite, para que a pessoa depois não bata no peito, e diga que foi ela que fez, mas para que a glória seja toda de Deus, para que você entenda que foi o próprio Deus que te levou, e que quando você chegar lá, você não se esqueça de quem te colocou lá, que você nunca diga que foi a força do teu braço que te colocou lá, porque não foi, eu precisei de ajuda já, gente, na vida, e quem podia me ajudar, simplesmente, disse não, e virou as costas, e sabe, eu dou muita graça a Deus por isso hoje, eu agradeço tanto, 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 tanto a Deus, porque se não hoje, essas pessoas iam dizer que, por causa delas, eu cheguei onde cheguei, e não foi, ou até eu poderia pensar, né, nossa, foi porque fulano me ajudou, ciclano me ajudou, não foi, foi porque o meu Deus, foi o braço forte do meu Deus, que me trouxe até aqui, então, a Gar foi com o filho dela, com Ismael no deserto, para onde ir? No deserto, não tinha ninguém, ninguém morava no deserto, ninguém habitava no deserto, só ela e o menino, sozinhos, imagina você e teu filho, num deserto, só com pão e água, e o desespero, e quando essa água acabar, talvez você tenha uma pequena reserva, na tua vida hoje, de dinheiro, e talvez está chegando ao fim, e você está falando, e quando acabar, o que vai ser? Ou talvez já acabou, a tua reserva, e talvez você está chorando, desesperado, e agora, o que vai ser? Olha o que aconteceu com a Gar, e a Gar foi com o Ismael, seu filhinho, caminhando pelo deserto, naquele calor, a pé, porque nenhum jumentinho, nenhum camelo, nada, ela não ganhou nada, só água e pão, e a Bíblia fala, que chegou num determinado momento, e acabou a água, o pão não acabou, porque como que você vai engolir pão, naquele deserto, naquela seca, e aqueles pães, sem fermento, aquele pão duro, que o dia está seco, e a água acabou, e o que aconteceu? Fala que a Gar, pegou o filhinho dela, colocou debaixo de um arbusto, que ela encontrou lá, e foi para o outro lado, para não ver o menino morrer, e ela chorava, 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 em alta voz, ela se jogou no chão, e ela chorava, em alta voz, esperando a morte, só que ela deixou o filho dela, lá embaixo do arbusto, porque ela não queria ver o menino morrer, ver o filhinho dela morrer, e ela começou a chorar, 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 tipo, agora não tem mais solução, gente, eu quero que vocês entendam, eu quero que você, que Deus está falando contigo agora, e você sabe, que Ele está falando com você, você pediu, você clamou, uma resposta de Deus, você clamou, por um socorro, ainda que não verbalmente, o teu coração, estava gritando, às vezes você está sem força, até de orar, até de falar com Deus, você não tem nem força para orar, mas quando você não tem força para orar, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, intercede por você, com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo geme por você, intercedendo por você, quando nós não temos forças, e a Gar estava, naquele chão, chorando, 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 naquele deserto quente, e imagina aquele sol escaldante, e o filhinho lá longe, berrando, imagina que ele estava berrando, de chorar também, sozinho ali, sem a sua mãe, com fome, com sede, e de repente, aparece um anjo, e o anjo, chega para a Garra e fala, por que choras mulher? e ela podia pensar assim, e ela podia pensar assim, como assim, ele está ficando louco, por que choras? Eu estou morrendo, e meu filho também, acabou a água? Como que a gente vai sobreviver, nesse deserto, sem água? Acabou a água, eu vou morrer, e o anjo aparece para a Garra, e fala assim, por que choras mulher? Levante-se, coloque-se de pé, e a Garra obedeceu, ela pegou e se colocou de pé, quando ela se levantou, o que que tinha na frente dela, que ela não tinha visto? Uma fonte de águas vivas, no meio do deserto, o que que eu quero te dizer com isso? Talvez hoje você está prostrado, hoje você está prostrada, chorando, com a tua alma gemendo, às vezes nem força para chorar, você já não tem mais, talvez você não veja esperança nenhuma, você está prostrado, está caído, mas enquanto você está prostrado e caído, a fonte está na tua frente, enquanto você permanecer prostrado e caído, você não vai conseguir ver essa fonte, e você está jorrando rios de águas vivas, e quando ela se colocou em pé, foi que ela conseguiu ver a fonte na frente dela, então às vezes, mesmo em meio a dor, em meio aquilo que você acha que você não vai aguentar, que você não vai suportar, levante-se, coloque-se de pé, levante agora de onde você está, levante-se dessa cama, levante-se dessa situação, vai tomar um banho, toma um banho gelado, entra embaixo do chuveiro, seja o que for, toma um banho, se arrume, se coloque de pé, creia em Deus que tudo pode, não deixa dúvida entrar no teu coração, é isso que o diabo quer, a partir do momento que você se colocar de pé, você vai viver o milagre, a partir do momento que você se levantar, você vai ver o milagre, porque foi quando a Garce levantou, que ela conseguiu ver a fonte, uma fonte no meio do deserto, algo improvável, pois é assim o nosso Deus, ele é o Deus que cria coisas improváveis, para mostrar que é ele mesmo que está fazendo, que não é o braço do homem, não apareceu um homem ali, desculpa gente, Deus podia ter mandado um homem ali, cavar, 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 até chegar a água, como é que ia saber onde ia ter água no meio do deserto, mas a partir do momento que a Garce ficou de pé, ela conseguiu ver, uma fonte, estava na frente dela, a solução está na tua frente, a solução está batendo na tua porta, pedindo para entrar no teu coração, a solução é Jesus, ele é a fonte de águas vivas, que mata a tua sede, ele é o pão da vida que mata a tua fome, não tem balada, não tem namoro, não tem bebida, não tem droga, não tem festa, não tem viagem, não tem nada que vai preencher o teu vazio, eu já experimentei tudo isso que eu falei, e só Jesus que preencheu, porque o vazio que eu tinha na alma era do tamanho dele, e talvez você já tenha Jesus, mas igual você está passando por uma, por um deserto tão grande, que parece que nunca vai acabar esse deserto, e acabou, parece que acabou a água, que os recursos acabaram, que agora não tem mais jeito, pois é agora a hora que Deus vai fazer o milagre, porque Jesus não chega antes nem depois, ele chega na hora exata, ele chega na hora certa, quando você pensa que agora não tem mais jeito, ela estava lá, ela se deitou lá naquele deserto, colocou o filhinho embaixo do arbusto, e foi chorar até morrer esperando a morte, e mal sabia ela que ali estava começando a vida dela, uma, ela saiu, foi mandada embora da casa, do seu senhor, e da sua senhora, uma, ela deixou de ser escrava, outra, o milagre aconteceu no meio do deserto, ela deu água para o seu filho, ela tomou água, e ali, Deus engrandeceu Ismael, e eles se tornaram ricos, prósperos, entende gente, que as vezes quando você pensa que é o fim, nada mais é do que um novo, e lindo começo, então se você está achando que é o fim, hoje, Deus manda te dizer, é agora que vai começar, a tua vitória, levante-se, mas levante-se, senão você não vai conseguir ver a fonte, que está na tua frente, levante-se, bom gente, é, não sei para quem que Deus está falando isso, mas, eu nem comecei a ler o capítulo de hoje, você sabe, você sabe que é para você que Deus está falando, e ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, eu sinto, eu estou sentindo o amor dele assim, tão grande por alguém aqui, tão grande, tão grande, tão grande, alguém que está desesperado, que está sem sentido para viver, que não está encontrando sentido na vida, que está sem esperança, que acha que é o fim, que está esperando a morte só, que a única esperança que tem é a morte, que já pensou em suicídio, mas que não sabe que se se matar vai para o inferno, então, então está esperando a morte, ou seja, não tem mais esperança, é agora que a tua vida vai começar, e nós vamos começar o capítulo 3 de Lucas também, né gente, vamos lá, Lucas 3, hoje João Batista prepara o caminho, No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe tetrarca da Itureia, e Trocanites, e Traconites, pai de Cristo é cada nome, Elisanias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto, lembra que Isabel, que já era velhinha, ficou grávida do João Batista, que veio preparar a vinda do Senhor, que eu falei no outro devocional, que Deus estava levantando agora, nessa geração, nesses últimos tempos, Joões e Joanas Batistas, para prepararem a segunda vinda do Senhor, eu recebi a palavra, há muitos anos atrás, de que eu era uma Joana Batista, e você muito, eu sei que muitos dos que estão ouvindo aqui agora, estão sendo levantados, como os Joões e Joanas Batistas, que vão ser levantados pelo Senhor, e preparar a segunda vinda do nosso Senhor, que por onde passarem, vão levar avivamento, as pessoas serão tocadas, só com a tua presença, sem você precisar abrir a tua boca, às vezes você vai abrir a tua boca, e as pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, às vezes só com a tua presença, elas serão tocadas pelo Senhor, só com o teu olhar, com o teu abraço, elas serão curadas, então, veio a palavra do Senhor, foi nesse ano, que veio a palavra do Senhor a João, lembra que João era o primo de Jesus, que ele se agitou no ventre de Isabel, quando Maria foi visitá-la, que já estava grávida de Jesus, filho de Zacarias, Zacarias que ficou mudo lá, até o neném nascer, porque ele duvidou de Deus, no deserto, ele percorreu toda a região, próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, veredas, gente, significa caminhos, caminhos retos, retidão, coisa correta, fazer as coisas todas corretas, todas certas, versículo 5, todo vale será aterrado, e toda montanha e colina nivelados, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, versículo 7, João dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, o machado já está posto a raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo, olha isso gente, deem frutos, gente me desculpa por estar suando o nariz, mas não tem o que fazer, deem frutos, que mostrem arrependimento, gente o arrependimento ele é muito diferente do remorso, deixa eu só tomar uma água, o arrependimento é muito diferente do remorso, o que que Deus quer de nós? Deus quer arrependimento, por isso que Jesus falava tanto, arrependei-vos, 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 que João Batista falava, arrependei-vos, arrependei-vos, para chegar do reino de Deus, porque Jesus estava vindo, estava sendo preparado para começar o ministério dele, qual que é a diferença, Mari, de arrependimento e de remorso? Arrependimento, você dá frutos, ele falou, mostrem frutos do arrependimento, dêem frutos que mostrem o arrependimento, quais são esses frutos que mostram o arrependimento? Quando você se arrepende de algum pecado, que você cometeu, de algo que você está cometendo, que você sabe que desagrada a Deus, que não é um caminho reto, veredas retas, como João Batista falou aqui, quando você se arrepende verdadeiramente, você larga aquilo, porque arrependimento significa mudar de direção, ou seja, você está indo para um lado, por um caminho tortuoso, por veredas tortuosas, e você se arrepende, você muda de direção, e você volta, você volta para Deus, você volta para um caminho reto, você começa a fazer coisas certas na tua vida, a ser correto nas tuas palavras, a não julgar, a não mentir, a não fazer fofoca, a não roubar, a não adulterar, a não cobiçar a mulher do próximo, a não cobiçar o homem da próxima, a não trair, a não enganar, você começa a fazer as coisas certas, as coisas retas ao Senhor, então, arrependimento, a pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela não volta a cometer aquele pecado, ela não consegue mais ficar naquele pecado, porque o coração dela verdadeiramente se arrependeu, e o remorso, e Deus não quer o remorso, Deus quer o arrependimento, o remorso é quando você sente um peso pelo aquele pecado, dali a pouco está fazendo de novo, ai, ai, eu me arrependo, não sei o que, dali a pouco está fazendo de novo, então isso é remorso, você só sente um remorso, e o remorso, ele não produz salvação, o arrependimento produz salvação, porque o arrependimento te leva a mudar de caminho, então, gente, Deus é tão lindo, que até isso a gente pode pedir para Ele, tudo a gente pode pedir, Senhor, me dê o arrependimento verdadeiro, eu lembro que quando eu me converti, eu clamava para Deus, eu falava, Senhor, me dê espírito de arrependimento, derrama sobre mim, arrependimento verdadeiro, eu quero ter nojo do pecado, Senhor, eu quero que o pecado doe em mim, não porque ele vai me trazer uma consequência, porque vai trazer uma consequência, mas porque eu não quero ferir o Senhor, que é tão lindo, do que morreu por mim, que me ama tanto, que faz tanta coisa por mim, que faz tudo por mim, que deu o que tinha de melhor por mim, me faz sentir nojo do pecado, me faz sentir nojo daquilo que o Senhor sente nojo, me faz abominar aquilo que o Senhor abomina, me ajuda, porque a minha carne, ela quer pecar constantemente, a minha carne, gente, a nossa carne, ela quer pecar constantemente, Paulo falou na Bíblia, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, ou seja, nós somos pecadores, mas a gente vai buscar cada dia ser melhor, ok, eu caí, errei, agora, nesse erro, não vou cair mais, não vou, eu me arrependo, eu mudo de direção, eu decido mudar, eu não vou dar brecha, eu não vou correr risco, brinca com fogo, gente, se queima, entendeu, então se você sabe que você tem uma fraqueza em alguma área, fuja daquilo que pode te levar a cair, sabe, se você sabe que você é viciado, por exemplo, em pornografia, pelo amor de Deus, fique longe disso, porque isso vai te levar a cair de novo, se você é viciado em, sabe, em prostituição, em sexo de forma ilícita, fuja, fuja, não se coloque em situações de risco, onde você vai cair, se você tem a tendência de fofoca de alguma coisa, quando começa, alguém falar alguma coisa, pega e fala, meu, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, ou pega e sai de perto, sabe, fuja daquilo que você sabe que é uma fraqueza tua, porque o inimigo, o diabo, ele sabe o que é fraqueza nossa, e ele sempre vai trazer algo para te fazer cair naquilo, mas quando a gente tem o arrependimento verdadeiro, a gente passa a sentir nojo daquilo, e aquilo não se torna mais um ponto de fraqueza, né, como, quem conhece o meu testemunho sabe que eu usei drogas na adolescência, gente, eu peguei tanto nojo, mas tanto nojo, tanto nojo, tanto nojo, orgulho a Deus, assim, que tipo assim, só de ouvir falar, embrulha o estômago de nojo, sabe, e assim eu quero que Deus coloque nojo em mim por tudo aquilo que é pecado, seja um pensamento que não vem dele, eu quero ter nojo, sabe, eu quero que o pecado doa em mim como um machucado dói, sabe, eu quero que o pecado doa, não só pela consequência, mas principalmente porque está ferindo aquele a quem eu amo tanto, e a quem me ama tanto, certo, gente, e ele fala aqui que aqueles que não dão, que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora, o que que é dar bom fruto? É você fazer o bem para outras pessoas, qual o bem que você está plantando? Que nem eu falo, gente, vocês não tem ideia de como que está a minha agenda, só que eu não consegui sair hoje sem fazer esse devocional, hoje não, tipo assim, eu desliguei aqui um monte de mensagem chegando, 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 eu coloquei no modo avião e falei, quer saber, é primeiro lugar o rei, eu já tinha feito o meu devocional, o meu eu faço inquestionavelmente, né, antes de ligar o celular de qualquer coisa, mas tinha o de vocês para fazer, nem todos os dias eu posso fazer, hoje seria um dia que eu não poderia por causa da minha agenda, eu desliguei tudo, eu falei, depois eu resolvo essas coisas, e estou aqui colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus, então isso é uma forma de dar fruto, Deus está falando contigo, então aquilo que eu puder fazer para agregar valor para o reino, eu vou fazer, porque a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas o serão acrescentadas, então assim, eu quero dar bons frutos, frutos que permaneçam, e que você dê bons frutos também, frutos que permaneçam, daí o versículo 10, o que devemos fazer então? Perguntavam a multidão, e João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo, alguns publicanos também vieram para serem batizados, eles perguntaram, perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Perguntaram para João, porque Jesus ainda não tinha começado o ministério dele, estava sendo preparado, até Jesus teve que ser preparado, imagina a gente, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada, além do que lhe foi estipulado, então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com seu salário, e quantos tem hoje, que se corrompem, para ganhar mais, para trabalhar em alguma coisa, mas eles se corrompem, fazendo coisas corruptas, para ganharem além do salário deles, você está se corrompendo, você vai perder muito mais, por outro lado, porque com Deus, gente, não existe jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro, é uma maldição, eu sempre digo isso, e aqui eu falei, Jesus estava sendo preparado, até Jesus precisou estar sendo preparado, mas enquanto ele estava sendo preparado, ele não estava parado, aquele negócio que eu falo, espere, mas não espere, parado, porque Deus nunca chama um desocupado, Deus nunca chama um desocupado, esteja fazendo, e no fazer, Deus vai te chamar no momento certo, 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo, e João respondeu a todos, eu os batizo com água, porque ele batizava lá no Rio Jordão, lá em Israel, onde eu fui batizada também, mas virar alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem de desamarrar as correias das suas sandálias, olha só, ele está falando de Jesus, e João podia ser arrogante, tipo assim, e a gente de todos os lados para escutar ele, no deserto, então, olha só, no deserto, como Deus faz coisas no deserto, gente, não reclame do deserto, sabe, no deserto, meu Deus, quanto Deus me preparou no deserto, quanta bagagem Deus me deu no deserto, quantos milagres Deus me deu no deserto, hoje eu estou vivendo um tipo de deserto, só eu e Deus sabemos, mas quanta coisa ele está fazendo na minha vida, nesse deserto que eu estou vivendo hoje, e quão grata eu sou por esse deserto que eu estou vivendo hoje, porque eu sinto tanto o amor dele, tanto o cuidado dele nesse deserto, ele não deixa faltar água, ele não deixa faltar o pão, ele não deixa faltar nada, e quando a gente entende que o deserto é só o trabalhar dele, para levar a gente para um próximo nível, para levar a gente para a terra prometida, a gente se alegra, a gente consegue sentir paz e alegria e gratidão, mesmo no deserto, então, aqui o João Batista, as pessoas, meu, será que ele é o Cristo, porque ele era muito usado por Deus, e ele, tipo assim, Deus me livre de pegar qualquer glória para mim, e aí João respondeu a todos, versículo 16, eu os batizo com água, tipo, eu batizo vocês só com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga, que fala do inferno, né, e com muitas outras palavras, João exortava o povo, e lhe pregava as boas novas, todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão, do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más, que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas, a de colocar João na prisão, então assim, o João Batista, ele não se corrompia, pode ser governador, pode ser o rei, pode ser o que for, não vou concordar, entendeu, não seja bajulador de pessoas, de algumas pessoas que fazem coisa errada, só porque elas estão, numa posição acima de você, só porque é teu chefe, ou porque você pode ter algum ganho com essa pessoa, a verdade é verdade, mentira é mentira, o certo é certo, ainda que ninguém faça, e o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, você não é desse mundo, você não tem que viver conforme os padrões deste mundo, gente, o mundo está corrompido, se você, não tem como ser cristão, e viver segundo os padrões desse mundo, não tem como, Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, entendeu, você tem que escolher, você tem que escolher, e a porta que leva para a salvação, ela é estreita, o que é isso, e a porta que leva para a perdição, ela é larga, o que é isso, Mari, o que Jesus quis dizer com isso, a porta da salvação é estreita, a porta da perdição é larga, a porta da salvação é estreita, por quê? Porque você vai ter que jogar teus pecados fora, não tem como você passar pela porta, que vai te levar até Jesus, querendo carregar esse monte de coisa errada junto, não passa, não passa, entendeu, e a porta que leva para a perdição, é larga, porque, ah, porque pode tudo, tudo é permitido, posso fazer todas as coisas, e Jesus me ama igual, ele te ama igual, mas teu pecado, não vai passar pela porta estreita, se você não deixar ele, você também não passa junto, entendeu, não tem como, então tá, o batismo e a genealogia de Jesus, versículo 21, então aqui ó, João, entre escolher agradar a Deus, e os homens, ele sempre escolheu agradar a Deus, ele foi morto por causa disso, porque ele escolheu agradar a Deus, ele foi contra Herodes, né, o tetrarca lá, não tava nem aí, ele repreendeu mesmo, ele falou, não vou concordar com o que tá errado, e o que importa mais é agradar a Deus, versículo 21, quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, então nesse dia Jesus foi lá, né, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, gente, o Espírito Santo não é uma pomba, pelo amor de Deus, tá, tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba, ele desceu sobre Jesus, em forma corpórea, como uma pomba, ele não era uma pomba, entendeu, o Espírito Santo é uma pessoa, como Jesus, como Pai, como Deus, né, terceira pessoa da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, a minha oração tem sido essa, Senhor, eu quero escutar isso de ti, eu quero que o Senhor, sabe, possa dizer isso de mim, tu é a minha filha amada, em ti me agrado, em ti me agrado, Marina Alva, eu me agrado com teu coração, eu me agrado com os teus comportamentos, eu me agrado com as coisas que você faz, quando ninguém tá olhando, mas eu tô olhando, eu me agrado da tua vida, eu me agrado do teu coração, que a gente possa ser assim, gente, que a gente possa ser exemplo, sabe, porque cristão significa pequeno Cristo, que nós tenhamos Cristo como nosso exemplo, que a gente possa falar aquilo que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, cara, tem que ter peito pra falar isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sabe, então, que Deus possa falar isso a meu e a teu respeito, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em ti eu me agrado, olha a coisa linda, versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, então tem gente que quer pra ontem, sabe, gente, o imediatismo, o imediatismo te faz perder o desfrute da jornada, você fica focado só no destino, no destino, no destino, quem nunca assistiu aquele filme é Poder Além da Vida, que o menino ele era atleta olímpico lá de argolas, assiste esse filme, Poder Além da Vida, é um filme antigo e incrível, eu já assisti acho que mais de 20 vezes esse filme, eu sei, Decoras fala já, e a pessoa deixa de perder, ela perde, a gente sabe o prazer da caminhada, da jornada, porque ela tá focada só no destino, só no destino, então assim ó, eu quero chegar lá, eu quero chegar, meu, Jesus começou com 30 anos, aí você se converteu agora, você quer pra ontem as coisas, tem uma caminhada gente, tem uma jornada, eu tive a minha jornada com Deus, eu tive a minha caminhada, aí muita gente quer estar onde que eu tô hoje, você pode estar, você tá disposto a pagar o preço que eu paguei, pra chegar aqui? Muita gente quer, mas ninguém quer pagar o preço, né, então tem um preço, pra tudo tem um preço, então nunca inveja o palco dos outros, porque você não sabe o que que ele passou nos bastidores, você quer estar no palco, esteja disposto a enfrentar os bastidores, as dores que ninguém vê, vamos lá, 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maté, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simão, filho de Judá, filho de Esé, filho de Joanã, filho de Eliakim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, os nomes, colocar no teu filho como que vai ser o nome do teu filho? vai ser Matatá filho de Natan e uff, filho de Davi por que que falou tudo isso? porque lembra que fala Jesus, filho de Davi que o cego clamava, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim porque Jesus, ele era descendente de Davi porque José era da linhagem de Davi e aqui são 14 gerações entendeu? por isso da genealogia há 14 gerações atrás Davi, o rei de Israel daí foi nascendo não sei quem, não sei quem até que nasceu José e aí nasceu Jesus apesar de Jesus ser filho do Espírito ter vindo do Espírito Santo José foi quem criou ele como filho, então por isso que é Jesus filho de Davi, porque ele era da linhagem de Davi e Deus prometeu a Davi que sempre estaria por toda a vida um descendente de Davi no governo e Jesus é esse descendente que está no governo para todos sempre então Deus cumpriu a sua promessa para com Davi filho de Davi filho de Gessé filho de Obed filho de Boaz filho de Salmão filho de Anasson filho de Aminadab filho de Rã filho de Esron filho de Pérez filho de Judá filho de Jacó filho de Isaac filho de Abraão filho de Terá filho de Naor filho de Serugue filho de Hagaú mais um nome os nomes criativos aqui gente vocês aí que vão ter filho esperando beber aqui ó tem um nome bem Hagaú como é que vai ser o nome do teu filho Hagaú filho de Falec filho de Eber filho de Salá filho de Cainan Davi é bonito né Davi é lindo e Davi invertendo a sílaba significa vida também eu falei isso para uma amiga que tinha o filhinho Davi ela nossa eu nunca tinha pensado nisso filho de Cainan filho de Arfachade filho de Sem filho de Noé filho de Lameque filho de Matusalém filho de Enoque filho de Jared filho de Malaléu filho de Cainan filho de Enos filho de Sete filho de Adão filho de Deus uh chegou então foi toda essa genealogia aqui para chegar até Jesus né e olha que lindo gente eu não sabia que ia ser isso aqui porque eu estou o meu devocional eu estou em outra parte o devocional de vocês eu estou indo certinho né o novo testamento para depois a gente ir para o antigo então assim olha que lindo tudo que o Espírito Santo falou no começo porque eu não fico tipo preparando assim ah vou falar isso e eu leio o primeiro e marco não eu deixo o Espírito Santo falar então eu nem sabia que ia ter essa genealogia toda mas Deus já falou lá no começo olha que coisa linda né e isso aqui são conhecimentos que a gente vai tendo da palavra certo gente vamos encerrar então vamos orar para a gente encerrar o devocional de hoje paizinho amado como o Senhor é precioso Senhor aos nossos olhos como nós te amamos Deus como nós somos gratos ao Senhor por esse teu infinito amor que 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 é o nosso entendimento Senhor às vezes é tão grande que pai só o Senhor para nos fazer sentir e entender esse amor todo sobre nós pai obrigada por tudo que o Senhor falou conosco hoje Espírito Santo obrigada por ter nos trazido Senhor a paz que excede todo o entendimento obrigada porque uma só palavra tua muda tudo nas nossas vidas Senhor obrigada porque o Senhor acalma a tempestade obrigada porque o Senhor dá ordem e até o o vento e as ondas te obedecem como os discípulos ficaram admirados quando o Senhor falou aquieta-se e no mesmo instante o mar se aquietou o vento parou as ondas pararam e os discípulos falaram quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem tu és o Senhor dos exércitos o Deus de Israel o Deus soberano tu és o Deus onipotente onipresente onisciente Deus muito obrigada pelo teu amor muito obrigada por ter ministrado a tua palavra o teu amor Senhor nas nossas vidas nessa manhã muito obrigada por ser o nosso pão da vida Senhor que alimenta nossa alma obrigada por ser a fonte de águas vivas Deus que jorra que jorra Senhor pra vida eterna muito obrigada por matar nossa sede por ser a nossa água viva Senhor a tua palavra diz que aqueles que creem em ti rios de águas vivas fluiriam do seu interior obrigada por esses rios de água viva que fluem do nosso interior pra matar nossa sede pra matar a sede das outras pessoas Pai ajuda-nos Senhor a sermos filhos que que deem frutos e frutos que permaneçam Senhor ajuda-nos Deus a vivermos de tal forma que o Senhor possa olhar pra nós e dizer o que o Senhor disse pra Jesus tu és o meu filho amado tu és a minha filha amada em ti eu me agrado Senhor em nome de Jesus nós te pedimos coloca em nós nojo pelo pecado Senhor coloca em nós nojo por todo o caminho tortuoso por todas as veredas que não são retas Senhor nós queremos ser retos diante de ti a tua palavra diz que quando os caminhos de um homem são retos ao Senhor o Senhor faz que até os seus inimigos vivem em paz vivem em paz com eles Deus isso é lindo Senhor que todos os nossos caminhos sejam retos ao Senhor Pai Pai como o Jabes orou Senhor que o Senhor nos abençoe que aumente as nossas terras que a tua mão seja conosco livrando-nos de males e guardando de dores Senhor livra-nos de toda dor Senhor faz-nos prosperar Senhor pra que a gente tenha um coração voltado pro teu reino porque o Senhor veio pra que nós tivéssemos vida e vida com abundância então o desejo do coração do Senhor é que a gente prospere prospere muito pra poder investir no teu reino pra poder compartilhar aquilo que nós temos com os nossos irmãos que não tem Senhor como a tua palavra como a gente leu aqui quando eles perguntaram pra João Batista o que fazer e ele falou aqueles que tiverem duas túnicas divida uma com aquele que não tem nenhuma aquele que tem comida faça o mesmo Senhor em nome de Jesus que o nosso coração seja desprezado despreendido Senhor que o nosso coração seja desapegado das coisas aqui dessa terra Pai que o nosso coração que a gente venha assim prosperar desfrutar Senhor porque o Senhor também descansou e desfrutou no sétimo dia embora o Senhor não se canse o Senhor não dorme o Senhor não cochila diz a tua palavra mas o Senhor fez isso como um exemplo de que nós também temos que descansar que desfrutar o Senhor criou o mundo todo em seis dias e no sétimo o Senhor descansou o Senhor desfrutou o Senhor apreciou tudo aquilo que o Senhor tinha feito e como a tua palavra diz o Senhor disse o Senhor viu que tudo era bom tudo que o Senhor fez foi bom Senhor que assim sejamos nós que a gente faça o nosso trabalho Pai aqueles que hoje trabalham naquilo que não amam o Senhor que não gostam de fazer que não Deus que não é da natureza da essência deles dos seus dons as suas aptidões Deus eu sei o que é isso fazer aquilo que não gosta é algo terrível e mais de setenta por cento das pessoas hoje estatisticamente trabalham naquilo que elas não amam Deus e é terrível acordar ou domingo à noite o coração já acelera porque sabe que no outro dia vai ter que acordar e fazer um trabalho que não gosta Senhor que o Senhor esteja Pai mesmo assim que essas pessoas trabalham com excelência porque a tua palavra diz seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei o Senhor disse isso Jesus então Pai enquanto essas pessoas ainda estão nesses trabalhos fazendo aquilo que elas não sentem que nasceram para fazer que elas façam com excelência Deus porque o Senhor olha e o Senhor vê aquilo que ninguém vê aquilo que o chefe não está olhando que o gerente não está olhando o Senhor está olhando e quando o Senhor olha para um homem para uma mulher que ainda que ela esteja trabalhando e que ainda não seja em algo que ela gosta de fazer que ele gosta de fazer mas está falando eu vou fazer com excelência porque a tua palavra diz que nós devemos fazer todas as coisas com excelência como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor então que cada um possa olhar para aquilo e fazer eu vou falar eu vou fazer com excelência porque eu não estou fazendo para homens eu estou fazendo para o Senhor e o Senhor vendo essa excelência essa lealdade essa integridade essa fidelidade Senhor o Senhor vai pegar essa pessoa vai tirar deste lugar e vai levantar Senhor e colocar num lugar onde essa pessoa Deus onde esse teu filho essa tua filha vai amar vai ter prazer em trabalhar naquilo que ela realmente gosta naquilo que é o seu dom a sua aptidão natural o seu talento que o Senhor deu Pai e ainda vai honrar e ainda vai ganhar bem por isso eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos Senhor que eles possam trabalhar naquilo que eles amam naquilo que eles gostam e ainda serem muito bem remunerados por isso Paizinho em nome de Jesus venha hoje trazendo esperança Espírito Santo Tu és o nosso Espírito Consolador Jesus falou eu vou porque senão eu não posso mandar o Espírito Santo e Ele é o vosso Consolador Ele vai estar com vocês todos os dias e o Senhor disse também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos até o último dia Senhor muito obrigada Pai eu sei que todas as coisas o Senhor está fazendo nova nesse dia Senhor na minha vida na vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração agora Paizinho dê a cada um deles Senhor um trabalho uma empresa aquilo que eles amam fazer e enquanto isso não chega Senhor enquanto eles estão sendo preparados que eles sejam fiéis e íntegros naquilo que eles estão trabalhando hoje porque o Senhor está observando e o Senhor está falando ah Ele foi fiel no pouco Ele foi fiel e íntegro fazendo aquilo que Ele não gostava de fazer mas mesmo assim Ele foi fiel quando ninguém estava olhando então Ele é digno de ser colocado sobre muito e o Senhor mesmo vai tirá-lo vai tirá-la Senhor desse lugar e colocar num lugar de honra e exaltar e honrar e eles vão trabalhar naquilo que eles amam vão produzir com alegria vão se divertir enquanto trabalho fazendo aquilo que gostam e ainda ganhando muito bem por isso eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos Pai eu compartilho com eles a unção da prosperidade que o Senhor colocou sobre mim Senhor em nome de Jesus Pai que cada um que crê que cada um que tem sido fiel íntegro diante do Senhor que receba agora Senhor esta unção também Paisinho em nome de Jesus Pai muito obrigada porque o Senhor acalmou a tempestade muito obrigada porque como esse lago tão tranquilo aqui na minha frente agora Senhor assim está o coração daqueles que hoje estavam angustiados antes de ouvirem essa palavra obrigada Jesus amado porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia Senhor obrigada porque basta clamarmos ao Senhor e o Senhor é socorro presente a Bíblia fala que imediatamente o Senhor nos socorre o Senhor nos escuta Pai ajuda-nos a sermos fiéis no momento de deserto nos momentos de provação nos momentos de preparação como o próprio Senhor teve que ser preparado Jesus nos ajude Senhor em todas as coisas sermos fiéis ao Senhor a darmos frutos que permaneçam a escolhermos sempre o caminho da retidão e da justiça Senhor porque o Teu reino é justiça paz e alegria no espírito obrigada Senhor pelo Teu amor obrigada pela Tua presença obrigada porque a Tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor obrigada porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou a Tua palavra diz isso Senhor mais do que vencedor significa que antes de nós irmos para a batalha nós já vencemos porque o Senhor está conosco Deus o Senhor vai à nossa frente o Senhor luta as nossas batalhas o Senhor guerreia as nossas guerras Deus nós só precisamos acreditar Deus nós só precisamos ficar em pé para que possamos ver a fonte que o Senhor já preparou para nós no meio do deserto Deus que coisa mais linda que Deus mais lindo que nós temos paizinho obrigada pelo Teu amor Senhor esconda-nos Senhor no Teu esconderijo guarda-nos debaixo das Tuas asas Deus guarda cada um de nós como a menina dos Teus olhos Pai proteja-nos guarda cada um dos nossos familiares as nossas famílias as nossas casas os nossos bens Senhor tudo que diz respeito a nós as nossas empresas os nossos trabalhos Senhor tudo Senhor tudo cada membro da família paizinho os sonhos e desejos do nosso coração Pai nós entregamos a Ti toda a ansiedade Senhor todo o medo preocupações boletos dor por relacionamento Senhor todos aqueles que nos feriram nós perdoamos Senhor nós decidimos perdoar estão livres estamos livres Senhor de carregar essa dor esse peso e é o Senhor que trata com cada um paizinho nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos Senhor porque o Senhor nos ama Senhor de tal maneira que deu o Seu único filho para que aquele que nele crê não morra Senhor mas tenha a vida eterna obrigada porque através de Jesus o Senhor nos adota o Senhor nos recebe como filhos Deus e nos torna herdeiros e herdeiras do Senhor para podermos viver então uma vida de abundância uma vida e vida com abundância o Senhor já pagou o preço por isso está tudo incluso no pacote paizinho e nós recebemos Te adoramos Senhor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Senhor nos ensina a Te amar e Te adorar em espírito e em verdade a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre a terra buscando verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade Senhor encontre em nós esses verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade Senhor encontre em nós um coração adorador Senhor o coração que Te ama o coração grato livra-nos Deus de sermos filhos interesseiros mas que sejamos filhos interessados no Senhor de sermos filhos que buscam em primeiro lugar o Teu reino Senhor sabendo que todas as outras coisas não serão acrescentadas mas importa mais agradar o Senhor do que agradar os homens obrigada Senhor obrigado por esse infinito amor obrigada pela Tua paz que excede todo entendimento obrigada porque mesmo no deserto sabemos que o Senhor está com a gente obrigada porque mesmo na tempestade o Senhor permanece no nosso barco e na hora certa o Senhor manda tudo se acalmar Pai obrigada porque nesse dia o Senhor mandou as ondas e o vento cessarem Deus obrigada por ter parado a tempestade Senhor na vida de tantas pessoas nesse dia Senhor eu sei eu sinto isso Espírito Santo muito obrigada Senhor não temos palavras para Te agradecer obrigada 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 Senhor encha-nos da Tua presença Espírito Santo de Deus encha-nos da Tua presença Jesus como João Batista falou o Senhor batiza com Espírito e com fogo batiza-nos com Teu Espírito com Teu fogo Senhor incendeia o nosso coração faça o nosso coração arder queimar Senhor queimar pelo Senhor Pai queimar de amor e de paixão de adoração pelo Senhor Paizinho em nome de Jesus Deus em nome de Jesus que o Senhor nos revista com as Tuas armaduras a cada manhã obrigada porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos Senhor obrigada Senhor obrigada pela Tua proteção pela Tua provisão pelos Teus livramentos Senhor obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos pensamos ou imaginamos Paizinho amado nós te pedimos que o Senhor fira de cegueira de mudez de surdez e de imobilidade todos os nossos inimigos torna-nos invisíveis a nós as nossas famílias familiares os nossos bens tudo nosso trabalho nossas empresas tudo que diz respeito a nós torna invisível aos olhos do inimigo Pai ainda que nos procure ainda que procure não consiga ver não consiga enxergar Senhor e que a gente ande debaixo da Tua proteção sabendo que estamos cercados pelos Teus anjos Pai e que não nos deixará tropeçar em nenhuma pedra que praga nenhuma chegará a nossa tenda Deus e que pelas tuas pisaduras fomos sarados que o Senhor é capaz de curar seja qual for a doença Senhor o Senhor não chega antes nem depois o Senhor chega na hora certa como o Senhor disse pra aquela menina que tinha morrido pra Thalita na Bíblia levanta-te e ela se levantou e ela se levantou naquele instante Deus a Tua palavra diz que ainda que esteja morto viverá ainda que uma situação pareça estar morta ela vai viver Senhor aquilo que o Senhor tiver que ressuscitar Senhor o Senhor vai ressuscitar obrigada por ressuscitar sonhos nesse dia obrigada por ressuscitar esperança obrigada por ressuscitar intimidade contigo Senhor obrigada por ressuscitar o amor por Ti o primeiro amor Senhor obrigada Jesus por ressuscitar Senhor de doenças Pai obrigada pela cura de tantas doenças que o Senhor está liberando neste exato momento Senhor obrigada porque pessoas aqui vão fazer exames e esses exames não vão dar em nada porque o Senhor já curou porque o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades todas a Tua palavra diz Senhor nós recebemos a Tua cura na nossa alma no nosso espírito no nosso corpo Senhor nas nossas finanças na nossa família nos nossos relacionamentos nas nossas emoções em todas as áreas da vida nós recebemos a cura Senhor em nome de Jesus Paisinho nós oramos e te agradecemos Senhor em nome de Jesus Amém